Ah, quando nós briga, mais linda você fica Me ensina a caminhar com você Não sou perfeito, nem desconsigo o ser Pra muitos sou errado, sou bem visto por você Faz bem, faz bem Longe da minha cidade, quero ser seu refém Faz bem, faz bem Tô louco, apaixonado, eu vou e você vem Faz bem, faz bem Não pago de grana porque sei que você tem Faz bem, faz bem Quero que, quero que você seja minha neném Como programa de TV, no final feliz Nós de rolê, de sorrisão, como eu sempre quis Perfumido, seu cabelo me isolando todo Bem perfumado, eu viajando nele, bobo Desculpa a vida, se te magoei Quero mudar porque eu errei Quero cuidar de você Minha flor, dando carinho e muito amor Faz bem, faz bem Longe da minha cidade, quero ser seu refém Faz bem, faz bem Tô louco, apaixonado, eu vou e você vem